Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com um vídeo meio que de bate-papo e eu quero comentar um pouquinho sobre a fanbase em geral de Dark Souls. E esse caso aí, eu já tava um tempo pra comentar sobre esse negócio de jogar de maga, o modo wheezy, blá 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 blá. Eu tô um tempo de comentar sobre isso aqui, sobre o fato da fanbase tóxica como muitos falam. Será que a fanbase foi realmente muito tóxica? Ou será que simplesmente isso é uma minoria que fica falando essas paradas na internet e tal? A gente vai comentar sobre isso aqui e eu quero falar aqui também sobre, aqui ó, nossa caixa. Olha aqui a blusa que muita gente tava querendo ver, blusa do Soler. A nossa caixa vem com várias coisinhas, tá? Vem a blusa do Soler, vem essa estatuetazinha aqui do Soler, olha. Muito legal. Vem um copo também, com esse desenho do Estus, ó. Copinho massa. Vem um baúzinho. Vem um baúzinho de Mímica, muito massa. E também vem aqui, ó, um bloquinho de anotações pra você, tá? Quem comprar a caixa na pré-venda, que vai até o dia 31 desse mês, tá? 31 de Março. Vai ganhar um chaveirinho com um sinal de invocação também extra. Tá bom, gente? Então, acessa aí. Vem todos aqui. Vem a blusa, vem todos esses itens que eu mostrei, tá? Pelo valor que tá lá no site. Então, se você quiser garantir a sua, vá logo. A gente já começa a pensar no próximo tema, inclusive. E esse jarrinho aqui a gente recebeu da Bandai, com uma caixa ali atrás, ó. Então, eu quero agradecer a Bandai. Ele vai fazer parte aqui agora de alguns vídeos que a gente aparece. O nosso amiguinho jarro, né? Então, é isso. Enfim, vamos falar sobre a fanbase. Só deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Então, né? O que acontece? Mas, recentemente, eu acho que surgiu tudo com as lives do Alanzoca, que é extremamente popular, né? E o Alanzoca jogou de mago. E eu vi vários cortes da live dele, dele, tipo, em alguns lugares, em alguns pontos meio estratégicos, castando magiazinha de longe lá, destruindo o inimigo, ou conseguindo fazer umas coisas, deixando o jogo muito mais fácil por estar jogando de mago, né? E aí, teve muita gente falando como se ele estivesse jogando errado. Que, pô, jogar de mago é muito fácil. Não tem que jogar de mago. Mago é o modo easy. Ah, você não joga de mago, você não tá jogando certo. E, cara, eu acho isso uma verdadeira besteira. Porque o Miyazaki colocou ali no jogo, as coisas estão ali no jogo, e elas são pra ser usadas. E isso, cara, é basicamente a raiz, tudo por trás de Dark Souls, desde Demon's Souls, cara. E vamos falar disso aqui. Tipo, Demon's Souls. Demon's Souls, você tinha a opção de jogar com mago. E, desde o Demon's Souls, o mago é uma das classes que mais te facilita no começo do jogo. No caso do Demon's Souls, né? No Dark Souls 1, não acho que mago é tão fácil no início, não. No Demon's Souls, você começava já com o anel, que ia recuperando a sua mana bem rápido até. Então, você basicamente tinha magias infinitas. Dava muito dano, basicamente. Era hitkill em qualquer inimigo comum dos primeiros mapas do jogo. E, em geral, magia te ajudava muito no Demon's Souls. Até o final do jogo, eu acho. Ela era bem útil em muitos casos, né? Porém, em outros casos, a magia acaba sendo um pouco mais difícil. Tem chefes que são muito mais agressivos, muito mais rápidos. E a magia, ela não funciona tão bem. Então, por um ponto onde você tem situações específicas que magia fica muito fácil. Isso no caso do Demon's Souls. Em outros pontos, magia, pra você conseguir fazer ela se aproveitar bem, você precisava manjar um pouco mais das esquivas. Mais das esquivas do que da defesa, tá? Então, você tinha que saber esquivar bem em muitos momentos. Eu joguei de mago em vários momentos de Eldering e eu percebi isso. Muitos chefes, cara, você tem que se garantir muito na esquiva pra você conseguir chegar lá e punir esse chefe, né? Usando as suas esquivas. Então, você tem que esquivar bem pra você conseguir uma abertura e atacar. Então, em muitos casos, o mago não é tão fácil assim. Mas, em situações do mapa aberto, eu concordo que mago é um pouco confortável porque você tem o range ali, né? Você tem a distância e é uma das formas mais efetivas de você dar dano à distância porque arqueiro não é algo tão bom assim. Nunca foi tão bom em Dark Souls e Eldering também não é. Então, se arqueiro fosse forte, provavelmente tem muita gente fazendo arqueiro. O pessoal tá falando que arqueiro também não pode jogar. No fim, a galera quer que você faça um combate de frente ali com o bicho tomando dano. O que não faz sentido porque tá no jogo pra você jogar de outras formas e você tem que jogar. E o porquê que eu acho que isso vai de conta totalmente a ideia do Miyazaki do seu jogo, cara? Que é fazer você superar dificuldades, né? Uma das maiores coisas legais que eu gosto nos jogos Souls é que você, se você não fizer nada ali do jogo, se você não upar a sua arma, se você for de qualquer jeito, se você for com a arma, às vezes que você começou o jogo, você vai passar um pouco mais de dificuldade. E é isso que tem ali. O jogo, ele tenta te compensar algumas explorações. Você explorar, você pegar, você testar builds diferentes, né? Pra você superar o boys. Então existem formas e N formas de você superar um caminho que era mais arduoso, deixar ele um pouco mais tranquilo, mais calmo pra você conseguir passar. E essa é uma das magias dos jogos Souls, cara. Que é justamente isso. Não ter um nível de dificuldade fácil, mas te dar artimanhas, te dar caminhos que você possa facilitar a sua jornada. E isso pra mim sempre foi muito legal. E existe dentro de Demon's Souls, né? E persiste até então Elder Ring. Você basicamente precisa procurar o seu modo mais fácil. Você não precisa ir num menu e alterar isso. Você tem que lutar um pouco por ele, sabe? E uma coisa muito legal é que eu percebi jogando o próprio Sekiro. E olha que o Sekiro é um jogo que você não tem os elementos de RPG, né? É um jogo bem mais ação-aventura. Você não tem todas as artimanhas que você teria no jogo Souls, por exemplo. E eu rejogando o Sekiro eu percebi como muitos chefes ficaram mais fáceis usando alguns consumíveis que deixam, que são, tipo, que alguns chefes são mais suscetíveis a agir de uma certa forma ou de fazer alguma coisa diferente. Então tem alguns consumíveis que te ajudam muito em chefes em Sekiro que facilita muito alguns chefes que na primeira vez que eu joguei foram muito mais difíceis. E eu comecei a ver essa magia no Sekiro também, que eu achava que não tinha tanto. Então, cara, isso é algo dos jogos da Fron, que é fazer você ter caminhos, ter builds diferentes, ter formas diferentes pra você conseguir chegar no seu objetivo. E formas mais difíceis, se você quiser, ou formas que vão te facilitar muito que você vai conseguir chegar no objetivo de uma forma mais tranquila, mais fácil. Eu acho muito legal isso, porque você não é aquele jogo que tu começa com os inimigos sem dar dano, você pega, coloca um modo de dificuldade e coloca os inimigos, tipo, sem dar dano nenhum em você. E você passa o jogo fazendo nada, tipo, apertando R1, se tivesse um modo easy, por exemplo, que ia tirar total graça do jogo. Mas, por um contrário, você explorar o jogo, você descobrir coisas, você buscar por coisas, perguntar pra pessoas formas e builds e coisas que podem te facilitar, é muito mais interessante do que você começar um jogo facinho e terminar ele facinho com o modo seletor de dificuldade. Eu acho isso bem legal do jogo e é algo que eu acho que é a visão do autor isso. Então, você fala, ah, não tem que jogar de maga, jogar de maga é o jogo errado, tá errado jogar de maga. Você tá no mesmo pote com aquele cara que fala que o jogo devia ser modificado pra ter um modo easy. Entendeu? Não é essa a visão do autor. A visão do autor é diferente, é fazer você ter várias formas de você chegar num caminho, né? Você aí jogar no mesmo nível de dificuldade que todos, porém você ter formas alternativas, formas diferentes, que vai fazer você chegar no seu caminho de uma forma mais tranquila, sabe? E isso é muito legal. Então, eu acho que quem reclama de que o cara tá jogando de maga, tá jogando errado, isso não existe, isso é uma ferramenta que o jogo te dá, ferramenta que o próprio autor quer te dar, e você tá suando tão tosco quanto os caras que pedem modo easy no Dark Souls. E geralmente o pessoal que reclama que joga de maga é o pessoal contra que pede modo easy. E no fim você tá sendo igual à pessoa que você critica, sabe? Então não faz muito sentido isso. Então, joguem de magos, joguem da forma que você quiser. E eu não entendo essa fissura por magos, porque existem tantas outras builds que eu achei tão mais fáceis que mago, no Elder Ring, por exemplo, que eu não sei por que essa fissura do mago. Eu acho que essa fissura do mago vem porque, desde o Demon's Souls, o mago é uma classe conhecida por te ajudar muito. No Dark Souls 1 eu não acho isso tanto, mas no Demon sim. E no Dark Souls 2, ainda mais quando ele lançou que você tinha as magias de Hexers, que eram extremamente quebradas e foram nerfadas depois, acho que ajudou a dar esse estereótipo pro mago aí, coitado dos maguinhos, que associaram eles ao modo fácil do jogo. Mas tem momentos que é fácil, tem momentos que jogar de mago é muito mais difícil do que você jogar de um guerreiro. Então eu acho que são situações e situações. E vai depender muito do jogador. Mas eu acho isso muito errado. Joguem da forma que você quiser, tá lá no jogo. Foi projetado dessa forma pra você jogar de forma diferente. Forma que vão facilitar ou não. Claro que as formas muito quebradas do jogo, que não são ali intenção dos desenvolvedores, como foi o caso do Escudo ou outras builds que a gente trouxe aqui, que não funcionam mais hoje, foram nerfadas. Que era porque não era essa a intenção. Não era a intenção de ficar tão forte nesse ponto. Então, realmente tem esse equilíbrio justamente. Por isso que o jogo tem updates, mesmo sendo coisas que a pessoa usa mais no single player. Porque essa é a ideia. A ideia é você superar as dificuldades, mas também não colocar coisas extremamente quebradas. E a comunidade de Souls sempre descobre coisas quebradas. Porque é uma parte da diversão da galera. Descobrir builds quebradas, derreter chefes. É muito divertido isso. É uma diversão que a gente tem. E eu acho que é por isso que em Dark Souls a galera descobre tanta coisa quebrada de builds. Porque a galera tem essa fissura. Enfim. Agora na questão da fanbase Souls tóxica. Porque eu acho que isso junta com essa galera que tenta ser um fiscal de gameplay. Tenta fazer a galera querer jogar com a build que ele acha que é legal. E isso daí entra na parte tóxica da comunidade. Infelizmente, tem muita gente que é assim. Eu participo de vários grupos Souls. Muito, muito. E tem muita gente que pensa dessa forma. Mas eu acho que essa galera não é maioria. Ela é uma galera bem pequena. Porém, como elas têm essa opinião meio controversa, meio tosca. Eles chamam atenção para a comunidade inteira. Sabe aquele negócio na turma, na escola. Quando um fazia besteira e a turma toda pagava. É mais ou menos isso que acontece. Porque por eu acompanhar muito a comunidade Souls. Quando tem essa galera que comenta. Fala que não pode jogar de mago. Tem que jogar da forma certa. Tem que jogar igual o homem. Como eles falam. Tem que jogar de mago errado. Modo easy. Enquanto tem essas pessoas que realmente aparecem na comunidade. Cara, tem muitas outras mais pessoas zoando essa pessoa. E eu acho que a comunidade Souls não é essa comunidade tóxica como muitos acham. Eu acho que uma minoria está ali sobrepujando uma maioria. Dando essa fama. Mas cara, a comunidade Souls é conhecida por ser muito ali prestativa. Se você pedir uma ajuda, vai ter muita gente para te ajudar. E a forma disso é a própria base do jogo. Que é as pessoas colocarem sinais. Sinais no chão para te ajudar. Se você for ver, basicamente as pessoas colocam sinais. Elas não ganham quase nada em troca. Por exemplo, no Elder Ring, tu ganha um arco de runa. Beleza, arco de runa é legal, é útil. Mas, por que diabos teria um milhão de sinais num boss extremamente difícil como a Melenia, por exemplo? Se as pessoas quisessem justamente a recompensa. As pessoas iam ajudar em bosses muito mais fáceis. E não. Justamente no jogo Souls, você encontra mais sinais em bosses difíceis. Ou em bosses iniciais, porque a galera está iniciando. Então, é uma comunidade extremamente prestativa. Uma comunidade que está ali para ajudar. Então, muito provavelmente o cara vai te ajudar na Melenia e ele vai morrer. Mas, se ele conseguir distrair ela o suficiente para talvez você conseguir derrotar ou terminar a boss fight sem ele. Ele já te ajudou de alguma forma. Então, eu acho que a comunidade Souls é muito prestativa. Claro que a comunidade Souls também é brincalhona. Então, tem a galera que vai dar aquela trolladinha. Vai colocar, ah, tente pular. Você vai cair e morrer. É como se fosse um pequeno trote também. Mas, isso não quer dizer que é uma comunidade tóxica. É uma comunidade participativa. Uma comunidade que brinca muito. Mas, que também ajuda muito. E esse é um dos conceitos. Você ser um Sun Bro. Você ajudar as pessoas do online. Né? Praise the Sun. Então, esse conceito do Dark Souls. Eu acho que a fanbase não faz a fanbase ser tóxica. Porque, se você for ver realmente a fanbase ali. É uma galera muito prestativa. Que está disposta a te ajudar. Colocar sinais para te ajudar. Mesmo que ela não vai ganhar basicamente nada em troca. Né? A recompensa em troca de ajudar em boss. É muito pouca. E mesmo assim, em boss difícil. Não valeria a pena a galera te ajudar. E a galera te ajuda muito. Né? Então, basicamente é isso. Eu não acho que a fanbase é uma fanbase tóxica. Tem as pessoas tóxicas. Como toda fanbase. Mas, quando você tem gente fazendo. Falando um comentário infeliz. Ou zoando. Quem joga de mago, por exemplo. Vai ter outras tantas. Zoando essa pessoa. Muito mais. Zoando essa pessoa. E reclamando dela. Né? Do que vice-versa. Que as pessoas apoiando. Então, basicamente. Essa aqui é a minha visão. Né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você é essa pessoa. Que acha que a pessoa está jogando errado. E tal. Cara, repense um pouco. Porque essa é a forma que o autor quis colocar no jogo. É a forma que ele quer. Que várias pessoas. Trilhem caminhos diferentes. Umas vão querer trilhar um caminho mais difícil. Outras podem querer. Ter um caminho mais fácil. O jogo dá todas as opções para você. Né? Para você chegar no final. É justamente essa mágica do jogo. É você correr atrás. Para facilitar a sua vida. Eu acho que essa é a melhor frase. Que pode resumir o Souls. Você correr atrás. Para facilitar a sua vida. Entendeu? Você pode não correr atrás. E chegar lá no caminho mais difícil. Mas você pode correr atrás. E conseguir. Conquistar um modo mais fácil. Mas você para conquistar um modo mais fácil. Você vai ter que suar um pouco. Você não vai ter que suar em um menu. E mudar a dificuldade. Então. Esse que eu gosto. Nos Souls em geral. Né? Essa questão de você superar. E basicamente. É isso meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam né. De ver a nossa caixinha. Aí ó. Você tem até. Dia 31. Para poder pegar e ganhar. A recompensa aí. De pré-venda. E também temos um grupo. Aí na descrição. De promoções. As melhores promoções. De jogos. Eletrônicos. Periféricos. Consoles. Etc. Então acessa aí também. E é isso. Beijo no popô guys. E tchau. Tchau.